O texto vai dizer que depois disso que aconteceu agora, Jesus vendo que tudo já estava consumado, presta atenção, ele está amarrado, perfurado, moído, mas está de olho em tudo que está acontecendo. Quando você quer produzir resultado, você não pode perder o controle. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro da mulher que Eliseu disse que ela ia ser mãe, que ela ia ter um filho, mas quando o menino cresceu e saiu com os cegadores no campo, com seu pai, o texto diz que o menino veio a óbito, ele morreu. Aí essa mãe vai pegar esse filho que Eliseu havia profetizado que daria para ela e cumpriu, só que agora morreu, vai pegar ele no colo e vai colocar no quarto do homem de Deus. A mulher acabou de colocar um filho morto num cômodo da sua casa, seu filho único, diga para mim, ela está desequilibrada emocionalmente, sim ou não? Machucada, sim ou não? Triste, sim ou não? Mas o que você vê é frieza, do início até o final do texto. Não porque ela não sente, mas porque ela sabe que se ela der show agora, ela perde o palco. É, olha isso aqui, para para pensar, quantos aqui conhecem essa história, 2 Reis capítulo 4? Essa mulher não podia ter filhos porque o marido era avançado em idade. Eliseu profetizou que ela ia ser mãe naquele ano, a profecia se cumpriu, não só aquele ano, mas ela foi mãe por esse menino por mais de 10 anos. Só que um dia o menino saiu para trabalhar com o pai, voltou gritando de dor na cabeça, o menino morreu. Ela botou o menino nos joelhos, tentou alguma coisa, nada aconteceu, meio dia ela pega o menino do colo, depois que ele vem a óbito, coloca no quarto que ela havia construído para receber esse profeta. Vai no Carmelo e começa a revogar a vida do menino. Aí Eliseu, profeta do Senhor, manda a Giazi na frente dele, ela não vai, ela desvive a tua alma que eu não hei de te deixar, eu te pedi algum filho. Aí ele desce o Carmelo com ela e vai lá para ressuscitar o menino. É a primeira vez que Eliseu não sabe o que fazer. O texto diz que ele está andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, esperando provavelmente uma direção, porque lá no monte ele disse, o Senhor me encobriu. Aí está andando, está andando, está andando, daqui a pouco vem a direção, ele deita no menino, ressuscita o menino, devolve o menino para sua mãe. Só que nesse interim de tempo, entre morte e ressurreição, essa mulher manda chamar moço, essa mulher albarda jumenta, essa mulher prepara o carro, o veículo, o transporte, para ir de encontro ao homem de Deus. Essa mulher tranca o moleque em casa, essa mulher fala para o marido que está tudo bem. Agora respondem para mim, um filho morto dentro de um quarto, está tudo bem minha gente? Fala aí, está tudo bem? Só que às vezes tem momentos da vida, desculpa, mas eu vou falar, tem momentos da vida que você tem que saber se você quer atenção ou se você quer resultado. Se você quer atenção, faça o que qualquer pessoa faria, e você não vai ser julgado por isso não. Fala aí para mim, quem é que julgaria uma mãe que perdeu o filho, fazer um escândalo no meio da rua, rasgar roupa, trazer cinza na cabeça, chorar, se bater. Quem julga uma mãe que perdeu um filho gente? Ninguém, só que ela chora hoje, os outros choram hoje com ela, amanhã ela chora sozinha, meu irmão. Só que ela entende, se eu não chorar agora, amanhã ninguém chora, e depois eu sorrio, então ela refreia. Agora, ela fez isso a ermo? Fez não, ela sabia que quem deu a vida podia trazer... Quando você está debaixo de uma palavra, quando você tem um recurso, quando você sabe o que Deus falou, você não abre mão do que você tem por causa do seu direito. Você se controla por mais que esteja amarrado, você se controla por mais que esteja doído. Tem gente aqui que está querendo se colocar na posição do sofredor e dizer, eu estou sofrendo e não posso fazer mais nada. Aí eu olho para Jesus Cristo amarrado, açoitado, nu, todo arrebentado, da cabeça até o pé, humilhado, cuspido, esbofeteado. Eu nunca vi alguém trabalhar tanto no Calvário. Só por cima para a gente olhar de longe, tá bom? Só de lá de cima, o que que ele fez? Perdoou os pecados dos soldados, promoveu a adoção de João para sua mãe. Promoveu uma adoção. O texto diz que João passou a receber Maria desde aquele dia em sua casa. Maria morou com quem? Com João! Passou a recebê-la em sua casa. O afeto que ela não encontraria mais em Jesus na condição de filho, foi lhe retribuído e entregue agora pelo próprio filho a João. Mas o que? Salvou! E você diz que não tem lugar na tua imprensa para falar de Jesus. Jesus está amarrado de boca fechada. E o texto diz que o ladrão olhou para ele e disse, Senhor! Se possível for, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A única coroa que tem na cabeça dele é de espinho. Mas quando o testemunho é forte, ele grita acima da aparência. O homem conseguiu olhar para ele e ver que ele era rei. Rapaz, Jesus promoveu a adoção. Perdoou o pecado. Ainda salvou o ladrão. E você está aí dizendo que porque está sofrendo, quer dar show. Você está no seu direito. Eu não vim aqui te criticar. Tá? Só que, se você quer atenção hoje, vai ter atenção hoje. Mas se você quiser resultado, vai ter atenção sempre. Jesus está amarrado. Foi torturado. E está ali só no controle, ó. Só na observação. Ele vê que tudo se cumpriu. Imagina você ver tudo se cumprindo e você ficar quieto. Eu não estou dizendo que quando a promessa começa a se cumprir, tudo fica bom não, irmão. Está na hora de você entender que a boa e fiel promessa que Deus te fez tem uma parte em que a coisa complica. Só que você não tem que olhar o complicado. Você tem que olhar que está se cumprindo. Vamos lá. Você não tem que olhar o complicado. Você tem que olhar que está se... Renova a tua esperança hoje. Deus te trouxe hoje aqui para dizer. Você não tem que olhar que você está emagrecendo. Porque dependendo da luta, a gente emagrece. Sim ou não? Sim, você tem que olhar que está se cumprindo. Você tem que olhar que está engordando. Ai, por causa desses remédios, por causa dessas coisas. Está engordando, mas está assim. Quando a promessa começa a se cumprir, a escala de prioridade muda. Jesus olha o que está acontecendo e ele percebe o quê? Que tudo já está consumado. Só falta uma coisa. E se eu te disser que esse ano que falta para cumprir 10 anos. 10 anos que fala sobre totalidade. 10 anos que fala sobre fechamento de ciclo. E se eu falar que nesses 9 anos, profeticamente, nós estamos celebrando. Estamos adorando. Mas estamos apenas começando o que Deus vai estartar. E se eu falar para a igreja Lagoinha de Niterói. Que tudo que vocês viveram até hoje é só um ensaio da realidade que está para acontecer neste décimo ano. Que se completará ano que vem. Olha isso. Jesus está preso e ele vê que tudo já está consumado. Então ele percebe que só falta uma coisa. Seja profeta na vida de alguém. E agora diga, só falta uma coisa. Diga, diga, só falta uma coisa. Olha aqui para mim que eu quero que você entenda essa palavra. Se eu te disser que toda dor, todo sofrimento. Tudo que você tem vivido na abertura desse ciclo. De dor, de perda, de luto. De falência, de divórcio, de traição. De rejeição. De tudo que você já viveu de ruim até hoje. E se eu te disser que só falta uma coisa para esse ciclo fechar. Como você reagiria se eu te passasse hoje a receita que resolve a tua vida? Quem falou que ia correr de um lado para o outro? Eu quero ver você correr hoje aqui então de um lado para o outro. Porque o Senhor, no Calvário, nos deu uma instrução através do seu testemunho. Sabe o que ele prova para nós? Que a chave que vira todo o ciclo está sempre na nossa mão. No cumprimento da promessa, na mão dos soldados. No cumprimento da promessa, no Calvário. Mas no fechamento do Calvário, na mão do crucificado. É sério. Olha isso aqui. Judas, já estava predito sim ou não? Getsemane, predito sim ou não? Soldados, predito sim ou não? Tudo que dependia dos outros para acontecer na vida dele. Mas para fechar o ciclo, ele não espera ninguém fazer. O texto diz assim. Vendo ele que tudo já estava consumado, disse. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei como encerro isso aqui. E sei que agora eu posso encerrar. Então, eu não vou esperar fazerem acontecer por mim aquilo que eu sei que posso fazer para fechar o ciclo. Agora, por que muitos ciclos estão abertos? Porque quando depende do outro é mais fácil de cumprir do que quando depende da gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, ele disse. Tenho sede. Tenho sede. Jesus disse o que? Jesus disse, me dá água? Não, gente. Jesus disse o que? Tenho sede. Tenho sede. Se está tudo predito e ele é consciente da palavra, duas verdades a gente vai aprender agora. Primeira, quando você sabe qual é a palavra que está liberada a seu respeito, você tem poder para acelerar o seu processo. Ele não espera darem a ele água, vinagre, seja o que for. Ele libera uma palavra que abre o portal do cumprimento. Agora, diga para mim. Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Bora, gente. Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Por isso ele não disse quero água. Ele disse? Agora, redobre a sua atenção no texto. Sabe o que está escrito nesse versículo? Está escrito assim. E para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Presta atenção. E para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Então, presta atenção. Ele sabia que ia beber vinagre, ok? Sabia que não iam dar água para ele, ok? Então, ele não diz quero água. E também não vai dizer que tem sede, por pura necessidade de ter sede. Camila, mas é possível que Jesus estivesse com sede? Totalmente possível. Óbvio até. Só que a motivação que leva ele a pedir para dizer que tem sede, não é necessariamente a sede. Mas é o quê? O cumprimento da? É só você ler. Está escrito. E para que se cumprisse a? Ele disse. Tenho. Parece estranho, mas volta a fita aqui comigo. Então, vou perguntar de novo. É óbvio que ele tem sede? Mas a motivação é a sede? A motivação é qual? Não estou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele disse. E para que eu saciasse a minha sede? E para que se cumprisse a escritura, disse ele, tenho sede. Então, a motivação dele não é a necessidade de saciar o desejo do fim. A motivação dele é cumprir o que a palavra diz. Às vezes, a gente não fecha o ciclo porque é capaz do muito, mas não é capaz do pouco. Responda para mim com inteligência, você vai compreender já já a chave que o Espírito Santo está dando para a gente. O que é mais difícil? Beber um pouco de vinagre ou tomar uma surra de 40 açoites? O que é mais difícil? Açoites ou vinagre? O que é mais difícil? Coroa de espinho que perfura a cabeça ou vinagre? Então, vamos lá. O que é mais difícil? Coroa ou vinagre? Açoite ou vinagre? Cravos ou vinagre? Tudo o que Jesus passou até aquele momento, por pior que fosse aquele momento, não se comparava ao que ele passou até aquele momento. Só que muitas vezes somos capazes de reagir ao que fazem conosco, mas não somos capazes de agir em nosso próprio favor. Jesus vai nos dar uma lição impressionante. Quem ainda está comigo, diga eu aqui. Ele vai mostrar para a gente que a motivação de dizer que tenho sede, mesmo sabendo que ia beber vinagre, não era para saciar o seu desejo, mas era para encerrar o ciclo, cumprindo a palavra de Deus. Aí Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer que como o corpo de Cristo, a gente reage muito bem quando o mundo nos aflige. Tem mulheres aqui que tem orgulho, que mesmo depois de terem sido traídas, aprenderam a recomeçar a sua vida. Há outros aqui que foram rejeitados, falidos, negligenciados pela própria família, mas hoje tem dignidade de homem de Deus, de pai, de família, de esposo. Tem gente que está aqui, que veio de tudo aquilo de ruim, que o mundo podia oferecer, mas deu a volta por cima, ergueu a cabeça, estufou o peito, foi para cima. A sua história daria um livro. Tem gente aqui cuja vida faria filme. Há outros aqui que sabem que são marcados de dores, de cicatrizes, mas também de superação. Porque o nome de Jesus te deu força para chegar até o lugar que você está hoje. Agora, quando o mundo agiu contra você, você reagiu como um sobrevivente. Você reagiu como alguém que quer continuar. Aonde fica complicado? Quando eu tenho o poder de agir. Vou falar mais rasgado. Às vezes é mais fácil pedir perdão pelo que eu fiz, do que perdoar o que fizeram comigo. Sabe o que ainda é mais difícil? Quando eu tenho que pedir perdão para alguém que foi o meu ofensor. Porque, na verdade, eu quero ser liberado daquela tortura. Diga para mim, Jesus está em agonia assim ou não? Mão perfurada, açoite, sangue quase sufocando os pulmões. Está doendo ou não está? Está doendo ou não está? Todas as doenças psicossomáticas que alguém já experimentou, não se compara ao que ele está vivendo. A face de seu pai está virada contra ele. Todo tipo de tortura emocional, não apenas física, ele está vivendo no Calvário naquela hora. Só que ouça isso, ouça isso. Ainda assim, ele entende que uma atitude dele fecha aquele ciclo. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você foi capaz de fazer coisas grandes, mas não está sendo capaz de fazer coisas pequenas. Você aguentou o açoite, aguentou a cusparada, aguentou rejeição, traição, abuso, superou tantas coisas. Mas agora, uma ligação que você tem que fazer para o teu pai, você não faz. Mas agora, um perdão que você tem que liberar para a tua mãe, você não libera. Tem gente que está aqui nove anos na igreja e há dez não fala com a família. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, sabe o quê? Você aprendeu a reagir, mas quando eu te dei poder para agir, você se acovardou. Tem gente aqui que fala assim, olha, fulano que errou comigo. Se ele quiser, é ele que vem aqui. Só que o Senhor está dizendo, do errado eu não espero nada, mas de você eu estou esperando alguma coisa. Porque ele não sabe qual é a palavra que tem sobre a vida dele, mas você sabe qual é a palavra que Deus tem sobre a sua. Então a pergunta é, quem está pendurado, quem está no calvário, quem está dentro do ciclo, é você? Então por que você espera que quem não está nele, te tire de lá? O Senhor está dizendo, quando eu te dei poder sobre a palavra, foi para que você acelerasse o teu processo. Eu vou falar bem rasgado, Deus está dizendo para alguém, para quem já passou o que você passou, um pouco de vinagre é o suficiente para fechar essa questão. Olha para quem está do teu lado aí agora e diga, bebe logo. Bora, sacode alguém aí e diga, bebe logo. Bebe logo. Bebe logo. Pede perdão para quem tiver que pedir, abraça quem tiver que abraçar. Beija quem tiver que beijar. Desce diante de quem você tiver que descer. Resolve logo isso. Eu vou contar de um a três e tu vai dizer para alguém, acaba com isso, tá bom? Você vai gritar para essa pessoa. Acaba com isso. Esse Natal não vai ter família rachada. Vai todo mundo sentar na mesma mesa. Acaba com isso. Prepara, no três você vai dizer, acaba com isso. Porque se você está debaixo de uma palavra, você é capaz de fechar esse ciclo. Se você sabe o que Deus falou a seu respeito, você sabe que ele não espera que o seu abusador venha te pedir perdão. Mas ele vai te usar para liberar perdão para o teu abusador. No três você vai dizer, acaba logo com isso. É um, estufa o peito na tua cadeira. Dois, respira bem fundo. Dois e meio, bota a mão no ombro de alguém agora. Três, diga. Acaba com isso. Abraça quem tiver que abraçar. Libera quem tiver que liberar. Perdoa quem tiver que perdoar. Bebe logo esse vinagre. Sai disso. Chega. Chega. Chega de repetir processo. Porque você não quer cumprir palavra. Ele não disse, quero água, meu irmão. Pega isso aqui. Ele sabia que ia beber vinagre. Você não diz, quero água, para quem você sabe que vai te dar vinagre. Mas para se cumprir, ele diz, tenho sede. Sabe o que Jesus está dizendo? Já está tudo consumado. Vamos acabar logo com isso. Me dá logo que eu tenho que beber. Tendo tomado o vinagre. E o texto diz assim, olha. E tendo consumado tudo, entregou. Foi roubado? Foi tomado? Entregou. Depois que você passa tudo que você passa tudo que você tem que passar, ninguém tira mais nada de você. Vou falar de novo, se você não grava nada do que eu falei hoje aqui, grava isso. Depois que você aprende a renunciar tudo diante de Deus, as pessoas perdem o poder de tirar as coisas de você. Às vezes a gente é tão amassado, tão moído, rapaz. A gente aprende a renunciar tanta coisa, a perder tanta coisa. Que depois que alguém vem e tira, a pessoa pensa, tirei. E a gente diz, nem percebi que perdi. Porque de um tempo para cá eu aprendi que eu não tenho nada. Que nada é meu, que nada me pertence, que tudo é dele. Olha para quem está do teu lado e diga, eu acabei com isso há muito tempo. Ninguém tira de mais nada de mim. Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego. Fia nele, você vai entregar tudo. Se você conhecesse o melhor administrador do mundo. E pudesse entregar a ele todos os seus negócios sem ter dor de cabeça. E saber que ia ter lucro em todo investimento. Você entregaria tudo, sim ou não? Sim ou não? Jesus está dizendo, você só não está tendo retorno por causa disso. Porque eu não trabalho com parcela. Ou você entrega tudo, ou fica para você. E tendo tudo consumado, entregou o seu Espírito. Porque ele disse, a minha vida ninguém toma. Eu dou. Ó, fulano falou que vai tomar tudo de você. Não precisa tomar não, pergunte o que ele quer. Fala aí que eu dou. Ó. Entregou o seu Espírito e morreu. Diga bem triste, Jesus morreu. Diga triste não, diga alegre que foi por amor dos nossos pecados. Diga, Jesus morreu. Jesus morreu. Responda pra mim e eu termino no terceiro. Morto responde? Morto reage? Morto se defende? Morto faz algo pelo próximo ou por si mesmo? Não, Jesus morreu e não podia fazer mais nada. Morto argumenta, gente. Morto bate boca no WhatsApp? Morto bate boca no Facebook? Isso é coisa de vivo. Ó. Morreu. Morto não se defende, não argumenta, não rebate, não protege. Tá morto. João tá vivo. E tá dizendo que mesmo depois da morte de Jesus, ele diz assim, ó. Ele morreu, mas eu vi. O testemunho é esse aqui do capítulo 19. Ele morreu, mas eu, João, vi. Quando ele morreu, por ser sábado, tá tudo no texto. Os judeus pediram o quê? Que tirassem os corpos dos crucificados. Crucificado não tem direito a sepultamento. É jogado na vala. Por isso, Gólgota. Pegaram então um pedaço de madeira, os soldados. E arrebentaram as pernas do primeiro que havia sido crucificado, diz o texto. E do outro, o ladrão que ele salvou. Quebraram as pernas do primeiro. E depois as pernas do terceiro. Fica claro o tempo todo que na logística do Calvário, Jesus estava bem nu. Então, fosse de uma ponta ou da outra, ele sempre seria o segundo, sim ou não? Vamos supor que os soldados viessem um de cada lado. Então, destruiria o do primeiro e o terceiro. E assim, Jesus que está no meio, não seria tocado. Se fosse um só, da ponta que fosse, Jesus seria o segundo. Então, eu acredito que eles vieram. Cada um pegou da ponta para fechar no meio. Quebraram o da direita e o da esquerda. Quebraram ou não quebraram? Quebraram ou não quebraram? Porque não tira a tarraxa, se arrebenta no artelho. O corpo rasga, depende do madeiro. Cai com cruz e tudo rasgado no chão. E chuta para a vala. É assim que é. Aí agora, vem eles com um pedaço de madeira. Para assim como fizeram no da direita e na esquerda, fazer com Jesus. Aí João está dizendo, Jesus está morto, mas eu vi. Vindo em direção a ele. Está dizendo que não tinha madeira, gente? Está dizendo que não tinha vontade, gente? João traduz o texto dizendo assim, não puderam. Vem eles com a madeira na mão. Pau no primeiro. Pau no segundo. Vala nos corpos. Bora nele, bora nele. Se foi Nicodemo chegando, se foi José de Arimatea chegando com carta de Pilatos. João não conta. Mas o que ele conta é no que eu creio. Porque eu creio no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que João está olhando. E qual é a expectativa? Arrebentou o segundo, arrebentou o terceiro, vai arrebentar o do meio. Só que você tem que entender que quando arrebenta o de um lado, arrebenta o de um outro. Você já tem que começar a perceber que limites já foram impostos. Era natural se pegar de um lado, pegar do outro. Se pegar do outro, pegar do meio. Mas estranho. Tudo que você vai fazer em ordem, é em ordem. Eles vão fazer de forma totalmente aleatória. Como é que começa arrebentando-os da ponta e deixa o do meio inerte? É porque a gente pensa, muitas vezes, que o que acontece com a gente, acontece com todo mundo. Ah, eu vou falar. A gente vê o da direita caindo e pensa, o próximo vai vir aqui. A gente vê o da esquerda morrendo e a gente pensa, o próximo a enterrar sou eu aqui. Só que o que a gente não está entendendo é que muitas vezes, quando o mil cai de um lado, dez mil à direita, e só a gente não é atingido, é porque limites já estão sendo impostos. O Senhor está dizendo a alguém aqui, quem crer, reaja diante desta palavra. Ele está dizendo, a minha palavra impôs limites. A minha palavra determina até onde o teu inimigo pode entrar. A minha palavra determina até onde ele pode te tocar. Olha para alguém aí e diga, há limites. Quando você está debaixo de uma palavra, meu retorno foi embora, me ajuda aqui. Quando você está debaixo de uma palavra, o Senhor, obrigada, impõe limites. Sabe por que o Covid passou e você está aqui? Camila, olha lá o que você vai falar. Porque muito crente cheio do Espírito Santo morreu. Morreu porque a palavra já tinha se cumprido. Tem muito crente bom, santo e abençoado que morreu. E não foi o Covid que matou não. O Covid foi só a ferramenta do cumprimento. Foi Deus que recolheu. Foi Deus que levou. Agora, e por que que você ficou? Porque a palavra que combinava contigo não se cumpria no Covid. Aí a palavra fez o quê? Impôs limites. Por que, gente? Me explica. Quem não entendeu o que a pandemia fez, não entende mais nada. Você viu gente do UPA entrar morto e saiu vivo. Viu gente entrar em hospital top, mais ou menos, e sair morto. Porque não era questão de dinheiro, de raça, de conta, de religião, de nada. Será que você vai continuar nessa conversa fiada de que é sorte? Sorte é o que Davi falou quando ele disse, minha sorte é o Senhor. A palavra de Deus quando está sobre a sua vida, mesmo que você não tenha poder de se defender, ela impõe limites ao seu redor. Quando Satanás quis tocar em tudo que Jó tinha, e Jó não negou, ele perguntou para Deus, posso voltar lá e matar ele? O Senhor disse, não. Porque ao em volta dele eu coloquei um cerco. Olha o que Deus está dizendo para Satanás. Você não vai tocar nele, mas não é porque você é obediente. É porque mesmo que você tente, e eu coloquei ao redor dele um... Você está cercado, meu camarada. Cercada, minha filha. Você está entendendo? Quem está aí no fundo, está entendendo? Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não importa se tu está sentado na frente ou atrás. Se tu é do ônibus ou do carro. Aonde quer que você ande, você está cercado por uma palavra que impõe limites na ação do teu adversário. Pastor Felipe Valadão, recebe essa palavra. A tua vida está debaixo de uma palavra que impõe limites na execução do teu adversário. Mas João disse, eu vi. Chegando nele, não puderam. Porque a escritura... Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe, levanta ela. Quem trouxe, levanta ela. Alguém vê um livro. Deus vê uma espada. Levanta a tua Bíblia. Camila, minha Bíblia está no aplicativo do celular. Abre o aplicativo e levanta a palavra. Reage pelo amor de Deus. Levanta a tua Bíblia. Levanta a tua Bíblia. Camila, o celular no aplicativo conta. Se não contasse, os afeganistãos não estavam mortos por causa do aplicativo do celular da Bíblia Sagrada. Levanta o teu celular no aplicativo da palavra. E diga, minha vida e a igreja estão debaixo da palavra. Olha pra alguém e diga assim. Vão nos bater. Diga, vão nos bater. Vão nos cuspir. Nos afrontar. Nos perseguir. Mas enquanto estivermos debaixo da palavra. Diga assim. Quebra. Ninguém quebra a igreja. Ninguém quebra a igreja. Ninguém quebra o corpo de Cristo. Ninguém quebra. Ninguém quebra a igreja. Tchau, tchau.